e fala pessoal tudo bem hoje estamos trazendo um vídeo aí no canal do might o primeiro vídeo aí colaborativo aí tava eu e o zé fildes conversando esses dias no ts e eu desafiei ele a passar uma missão que tem no modern warfare 2 que é no cod né que é uma missão solo lá de que tem muitos snipers e é bem difícil e eu desafiei ele a passar essa missão na no modo veterano que é o mais difícil que tem ali a fase já é difícil no veterano então fica muito mais difícil e o zé fildes rapaz ele não foge da luta não apesar de tomar tiro não foge da luta não e então vamos ver vamos ver ele me mandou um vídeo aqui vamos ver se ele aceitou o desafio é miseria e aí é isso beleza vamos lá vamos lá desafio aceito vou jogar aqui um model warfare 2 especial copo só do player na campanha aqui ó essa do snap que é bem difícil de passar no modo veterano viu vamos lá vamos lá vou dar agora aplicar as aulas do mestre full em ação você vai ver você vai ver já me lasquei de só várias vezes aqui para passar agora vou provar para você que eu passo vamos lá vamos lá que arma que eu escolho aqui pego esse aqui vai me avisar muito bom homera É isso aí. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Calma que tem mais, calma que tem mais! Ai, 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 não tira em mim não, miséria! Cadê você? Cadê você? Cadê você, miséria? Opa, brilhou ali, brilhou ali! Toma! Recarrega, recarrega, vamo lá! Vai devagarzinho, devagarzinho que tem mais nada pra isso! Opa, ouvi tiros, ouvi tiros! Eu vi tiros! Ai, 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 pera, pera, miséria! Não tira em mim não, opa! Deixa eu parecer bonito no vídeo! Nossa! Ali! Não pegou não! De novo, matei! Pega a sua arma, pega a sua arma! Cadê a sua arma? Ih, a arma bugou, depois eu falo que é só o BF que buga, miséria! Pega a outra aqui, pera aí! Cadê onde foi com a outra? Ali! Aqui! É o tema! Eu não sei de nada o que ele falou, mas vamo lá, vamo lá, vamo lá! Cadê a outra aqui? Será que dá pra pegar a munição desse aqui? Será? Vamo lá, vamo aqui, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Cadê ele? Cadê a miséria? Ah, pegou! Vamos lá, agora ponto! Eu tenho que ir pra lá, é? Hum! O mestre Fuda me ensinou que eu sempre tenho que passar pelos cantos aqui, ó! Sempre flanqueando, então eu vou pelo aqui! Opa, opa, ouvi tiros, ouvi tiros! Quem foi? Quem foi? Bota cá, safado! Bota cá, safado! Cadê você? Cadê você? Opa, tiros! Ai, 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 ai! Ei, miséria! Pera aí, miséria! Não mate eu não, miséria! Naipa! Cadê você, miséria? Opa! Ai, 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 ai! Ali, rapaz! Olha, safado, rapaz! Opa, tiros! Opa, peraí que eu estou ouvindo passos! Eu ouvi passos! Eu ouvi passos! Toma isso aí, toma isso aí! Olha lá, terrorista! Cagou! Ele me matou, não! Peraí, toma aí! Cagou! Não, matou! Ele me matou! Agora morreu! Calma, miséria! Ai, ai! Peraí! Esportês! Esportês! Recarrega devagar, calma! O que mais aí? Olha um ali, olha um ali! Deita, deita! Deita não, safado! Tem mais, tem mais! É que é fácil, ó! Se olha aqui, ó! Opa! Atirou! Feitinho! Ali, você! Peraí! Cadê você, safado? Cadê você? Ali! Pronto! Opa! Tem mais um aqui! Toma! E agora que eu faço? Eu vou ficar aqui! Vou recargar, peraí! Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Ai, 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 ai! Corre, 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 corre! Cai mais não, mais não, mais não! Esse safado, tá tudo de mato aí, tá difícil ver! Tá aí! Ali, toma! Tá aí, tá aí! Meu Deus do céu! Nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade, o cara terminou de matar! Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Fica aqui, Berg! Fica aqui, Berg! Fica aqui, Berg! Fica aqui, Berg! Aí! Agora tá se ponta! Agora vamos aqui! Carregar outro Snipe! Agora vamos no modo stealth! Modo stealth! 130 metros! Vamos lá! Tô escutando vozes! 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 Tê 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 tê! Eita miséria! Eita miséria! Aê! Neste deu! Neste deu! Olha ali, ó! Tem três, tem três! Pega o de trás primeiro! Opa! Ele me viu! Aê! É! Eita miséria!!! Opa! 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 Tô! Tô escutando vozes! Tô escutando vozes! Mague! Aê, né? Tô escutando vozes! Tô escutando vozes! Tô escutando vozes meu oko!! Tô escutando vozes em. Carrega! Não dá stealth, dá stealth! Tem uma ali que eu já morri várias vezes! Toma! Cuidado, cuidado, devagarzinho! Ó, vozes, vozes! Botão aqui ó! Proteção! 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 Opa! Toma aí ó! Ele me riu, ele me riu! Essa mulher não é para ter visto não! Corre! Tchau, 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 tchau! Eu também mando essa música! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Toma! Tem mais, tem mais! Tem mais, tem mais! Tem mais, tem mais! A música não parou, então tem mais! Ali! Toma! Carrega, carrega, carrega! Ó, parou a música, não pode descer! Desce aí, desce aí, desce aí! Ai, ai! Aí! Acho que ele mostra aqui, dá para pegar de volta? Ah, tá não né? E agora eu vou para onde? Peraí, peraí, peraí! Vamos proteger, vamos proteger primeiro! Bota aqui! Bota aqui ó! Ponto! Ó, outro voz, outro voz! Ó, pá, ali é! Olha o cara ali! O cara ali! Mata ele, mata ele! Corre velho que deu ruim! Corre que deu ruim! Ô, Michelle! Que não fudeu! E agora? Corre, corre! Desconde, desconde! Ele está aí, ele está peru o cara ali! Toma! Ai, 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 ai! Mata não! Tome só! Tome só! Toma! Tome só! Ai, 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 ai! Que não foi da distância? Certo? Tome só! Tome só! Você não parou de atingir, já carrega a migéria, já carrega! Eu caquei migéria, me vim! Eita a migéria agora! Aqui é a paz que eu sempre me laço! Aqui tem um cara daqueles neipa! Não quero levantar! Ali! Ali matei um! Matei outro! Ai 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 ai! Mata não! Mata não! Deita! 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 Carrega! Ali eu não vi nada! Ali! Toma! 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 Errou! 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 Toma! Toma! Carrega! Ai eu não passei! Tama! 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 Eu quero tirar ele! Zatinha aí que será? Eu nunca sei que eu disse ai! Tô tenso, tô tenso! Não posso fazer feio por onde? Será que eu não consigo passar? Opa! Sempre tem mais um, sempre sobra um que eu sei! Falta pouco! Esse final que é sempre uma miséria! Tá com nada ali pra ver! Ai, tô com medo, tô com medo! Ai, ai, tem mais um! Ai, miséria! Eita, miséria! E agora? Agora não tem pistola! Mas não ganhei nada! Matei! Matei! Toma de bag! Toma de bag, miséria! Acho que não passei! Cadê a fumacinha? Aê! Aê, miséria! Aê, miséria! Passei! Uhul! Pronto, antes! Desafio feito! Tamo lá! Aê, miséria! Passei! Aleluia! 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 É isso aí, pessoal! O Zé Fildes conseguiu concluir o desafio aí! Parabéns pra ele! Meus parabéns aí, Zé Fildes! Foram vários tiros! Até o Berg correu aí! No tiroteio! Mas tá valendo! Pessoal, espero que vocês tenham gostado da edição! Uma coisa simples dentro daquilo que eu consigo fazer aqui, né? Das minhas limitações! Falta um pouco de criatividade aí! Não sou tão criativo pra fazer edição desse tipo, mas... Fiz o meu melhor dentro do possível, tá? Espero que vocês tenham gostado! E até o próximo vídeo aí! Valeu! Valeu fuleiro! Valeu!